Entrevista com o treinador Claudinei Oliveira, na véspera da partida contra o Guarani. Claudinei, a primeira pergunta é do Igor, do A Cidade On. Claudinei, o que você projeta de diferente para este novo duelo contra o Guarani em relação ao confronto que marcou a volta de ambos os times ao futebol e terminou com o triunfo do Botafogo no mês passado? Há muitos aspectos, né? Primeiro que era o primeiro jogo depois de uma longa parada, tanto para nós quanto para o Guarani. Um jogo atípico, ninguém tinha ficado tanto tempo parado sem competir, nenhum dos jogadores, nem nós como treinadores. É uma competição parar e demorar tanto para retornar. Para nós tinha um apelo até maior do que para o Guarani, o Guarani tinha dois rodados para fazer um ponto, nós tínhamos que vencer o Guarani para não depender uns tantos do último resultado, para jogar para um empate talvez no último jogo e conseguimos, graças a Deus, a vitória. Eu acho que em termos de rivalidade, de história dos clubes, é o mesmo jogo. Guarani-Botafogo ou Botafogo-Guarani, depende do mandante, sempre vai ser um jogo muito disputado. A equipe tem uma história muito bonita no futebol paulista e brasileiro, mas com relação ao que mais, uma mudança maior é isso. Os times já tiveram um tempo maior para se preparar, para jogar, para se habilitar, jogar o seu melhor futebol depois dessa parada da Copa. Ok, a segunda pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Claudinei, o Botafogo foi um dos principais responsáveis pela eliminação do Guarani no Campeonato Paulista. Você acredita que devido a isso o jogo pode se tornar uma revanche para o adversário? Não, acho que assim, até usando a frase do Thiago Carpini, quando ele foi entrevistado antes da volta do campeonato, ele dizia que não serem os dois últimos resultados, os últimos jogos, definiam quem foi rebaixado. Então também não foram os dois últimos jogos que definiram quem não se classificou. Às vezes o Guarani tivesse feito alguns pontos a mais antes, tivesse se classificado. Então acho que ele mesmo citou isso, acho que foi correta a colocação dele. Acho que na época perguntado sobre o possível rebaixamento da ponte, nosso mesmo, não sei. Mas eu concordo com ele. O que os clubes fizeram, soma de pontos é que dá a classificação ou não. Não são os dois últimos jogos. Nós precisamos dos dois últimos jogos, eles também precisavam de alguma coisa e não conseguiram. A gente conseguiu, graças a Deus, mas... Não acho que a gente foi o principal responsável. O Guarani teve outras oportunidades de pontuar, tanto antes como no segundo jogo, depois de nos enfrentar, teve mais um jogo que poderia ter pontuado. Mas fez um grande campeonato. Tem que dizer que o Guarani fez um grande campeonato, sem sustos, fez uma boa série A1 do Paulista. Ok, outra pergunta. Mais uma vez, Cengilson Hinaldo. Você acredita que o trabalho que você faz no dia a dia, de motivar, como você mesmo disse, cada jogador do seu elenco, é o resultado do sucesso de quem entra no jogo? Eu acho que sim. A gente... Todos entenderem a forma da equipe jogar, né? Todos entenderem a parte tática, tanto quando a gente está com a bola, como sem a bola. Quanto mais o elenco tiver esse entendimento, quando a gente faz as trocas, é uma troca menos traumática, né? Pelo menos na parte tática. Porque, lógico que, tecnicamente, ou até por características, são jogadores diferentes, né? Um é mais defensivo, um tem um jogo melhor ofensivo, um tem um jogo aéreo melhor, o outro não. Um, às vezes, arremata melhor de fora da área, o outro não. Mas, taticamente, eles entendem o que tem que ser feito, porque a gente trabalha igual com todos, né? Como eu citei. E a gente espera que, nesse jogo, mais uma vez, aqueles que entrem tenham um bom rendimento, tenham um rendimento igual, ou até superior àqueles que vêm jogando, né? Que mantenham uma média, uma regularidade, que é o que o Gilson Hinaldo, desde que eu estou aqui, sempre tiveram atuações aí de nota 7 para cima, nos jogadores nunca oscilaram tanto. Então, que os que estão entrando também consigam manter esse nível de atuações. Pergunta do João Vitor, da W Sports. O Guarani vem sofrendo muito com as bolas aéreas. Você tem treinado mais esse tipo de jogada para esse jogo? É, João. Acho que não só nós, como a maioria das equipes, né? Temos treinado bastante, porque, como você tem jogos em sequência, você não consegue fazer tantos treinamentos, assim, né? Que vão te dar um lastro maior tático, técnico. Então, os treinadores fazem um treino mais leve para aqueles que jogaram, que não tem como puxar muito da parte física, né? Que se não ia acumular o cansaço para o próximo jogo. E focamos bastante na bola parada. Eu acredito que o Guarani também deve estar trabalhando muito essa questão da bola parada, né? Só que os gols estão acontecendo, coincidentemente ou não, eles têm sofrido gols de bola parada. Mas é uma coisa que a gente trabalha contra todos os adversários. Não acho que vamos ter facilidade contra o Guarani. Eu vi que eles mudaram a marcação, estão marcando de uma forma diferente. E, enfim, nos cabe procurar marcar bem o jogo aéreo deles também, que é bom, ofensivo. Tanto que fizeram um gol, o gol do Didi foi originário de uma jogada de bola parada também. E a gente tem que estar atento para não ser surpreendido e para continuar tendo um bom aproveitamento que a gente vem tendo, tivemos contra o Guarani e contra outras equipes também, no nosso jogo aéreo ofensivo. Pergunta do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Como está a situação atual do atacante Francis? O jogador já passou pela fase de transição e quando você pretende aproveitá-lo? Ele pode ser relacionado para o jogo contra o Guarani? O Francis, a gente está tendo uma certa cautela com ele, o jogador que teve essas lesões aí. E no retorno ele tem sentido um pouquinho. Às vezes ele treina, faz dois, três treinos até relativamente bons. A gente sente aí, ele sente alguma dor muscular ou alguma fadiga pelo tempo de inatividade. Então ele não está ainda no nível, acredito eu, no nível dos companheiros em termos de condições de jogo. A gente vai conversar com o departamento médico, é uma possibilidade, um jogador que está inscrito no campeonato, é uma possibilidade de podermos inscrevê-lo e utilizá-lo, não tem problema nenhum. Mas não é uma certeza. A gente vai conversar com a preparação física, com o departamento médico, para a gente optar pela colocação ou não do Francis entre os relacionados. Estamos indo para a terceira rodada e dois jogos da Série B já foram adiados por causa de jogadores do CSA terem testado positivo para a Covid-19. Qual a sua opinião sobre os protocolos de prevenção à doença da CBF? E se você vê segurança para todos poderem participar dos jogos ou acredita que algo deveria ser feito sobre esse assunto? Assim, em primeiro lugar, a gente está feliz de estar trabalhando, né? Isso aí não é inegável, vai se perguntar para qualquer jogador, para qualquer treinador, está todo mundo feliz que voltou a trabalhar, voltou a treinar, voltou a jogar, que é o que a gente gosta de fazer. O que eu acho, que já falei anteriormente, é que falta, é uma conversa mais ampla sobre as coisas, né? A gente vai voltar ao campeonato, você tem que conversar com os treinadores, qual é a dificuldade que eles sentem, o que eles enxergam que podem ocorrer, conversar com o pessoal da logística, né? Como é que se coloca um protocolo que você tem que, 12 horas antes da viagem, apresentar o resultado dos testes. Então, se você joga sexta, ou se a gente joga sábado, vamos dizer, se a gente joga sábado e tivesse que jogar terça-feira do outro lado, no Nordeste, como é que 12 horas antes da gente viajar para o Nordeste, que a gente viaja dois dias antes, a gente estaria com os resultados prontos para entregar? Então, são coisas muito sensíveis aí que a gente tem que pensar, tem que conversar. A segurança é muito relativa, porque a gente vai jogar contra uma equipe que jogou contra o CSA, que testou nos últimos dias aí, sei lá, 15, 16 jogadores com Covid, e o Guarani enfrentou o CSA. Ah, mas o Guarani fez o teste, está todo mundo negativo. Pode ser negativo ontem, anteontem, pode estar positivo amanhã na hora do jogo, e a gente vai jogar contra eles. Eu não tenho isso, é uma área médica, eu não entendo essa questão de quando a doença pode ser transmitida ou não. Então, segurança 100% não tem, como ninguém tem. A gente sair na rua hoje e não está 100% seguro. Estou feliz, a equipe está competindo, eu estou voltando a trabalhar, acho que é muito bom para nós, mas eu acho que faltou uma conversa mais ampla. Eu acho que caberia, nesse ano, o Campeonato Brasileiro ter sido feito em turno único, só com 19 jogos, mesmo que se mudasse, cai só dois ou sobe só dois, para ninguém se sentir tão prejudicado. Mas jogaria só a final de semana, e todo esse protocolo que você faz na correria, você faria com calma. Efetivamente, ninguém viajaria contaminado, efetivamente, ninguém jogaria contaminado. Minimizaria muito esse risco. E a gente tem que dar, a CBF tem que dar, graças a Deus, que o que aconteceu em São Paulo e Goiás, o jogo foi em Goiânia. Você imagina se o jogo fosse em São Paulo, tivessem 10 atletas viajando num voo comercial, cheio de pessoas que não tem nada a ver com isso, e os 10 com Covid. Imagina quando o pessoal chegasse em São Paulo e desse notícia, todos aqueles passageiros que sabem que estavam no voo do Goiás, o desespero é que não seria. A corrida para fazer teste, enfim, para tudo. Então, acho que faltou um pouquinho de conversa, só não falo que tem erro, porque num momento desse, a gente acusar alguém de estar errado ou de estar certo é muito cruel, porque é uma coisa nova para todos nós. A gente também tem nossos protocolos aqui, a gente pode em algum momento errar. Mas eu acho que faltou um pouquinho de conversa, um pouquinho de bom senso, alinhar as coisas, fazer um campeonato diferente, com o espaçamento maior dos jogos, e não encurtar, que estão querendo jogar até em 48 horas. Como é que você joga em 48 horas com todo mundo testado, com todo mundo seguro? E vai à Federação dos Atletas, não sei como se chama, faz uma reunião e entra em acordo para jogar em 48 horas. Perguntaram para os atletas que atletas foram consultados, quanto de representatividade essa federação tem. A gente não sabe, foi feito um acordo, como eu comentei no Paulista aqui. Ah, teve um encontro, participou do sindicato dos atletas e dos treinadores. Alguém perguntou para os atletas e dos treinadores, ou só o sindicato foi lá para ouvir o que estava sendo resolvido, e para validar aquela reunião. Então, acho que tem que ser tudo mais conversa, um negócio mais amplo. Poxa, Série A e Série B, mais Série C, são 60 treinadores. Faz reunião com os treinadores da Série A, por videoconferência da B, antes de começar o campeonato agora, é trocar a roda com o carro andando, como vocês mesmos na imprensa sempre falam. Mas eu não culpo ninguém, não. Acho que a CBF está fazendo o seu melhor, os clubes estão fazendo o seu melhor, isso aí ninguém pode culpar nenhum clube. Ah, o protocolo foi certo ou foi errado. Basta um atleta ter ido no mercado e ter tido contato com alguém que possivelmente estava com vírus e se infectou, e daqui a pouco ele veio ali, treinou com os outros, aconteceu. Não dá para falar que o clube não tem protocolo. Trabalho no Goiás, o Goiás é um clube muito organizado. Duvido que o Goiás não tenha um protocolo igual ou melhor do que a maioria dos clubes. Então, coisas que podem acontecer e ter o bom senso, né? Se a equipe estiver prejudicada, realmente o melhor é adiantar os jogos. Não tem como o CSA entrar com o time sub-20, se não o equilíbrio técnico da competição, vai pelo ralo. Ok, agora a pergunta do Geraldo Neto. Claudinei, depois da vitória, você teve, enfim, uma semana tranquila de trabalho. Conhecendo o seu jeito tranquilo, não foi sinônimo de acomodação, né? Geraldo, assim, em primeiro lugar, a gente não tem uma semana de trabalho, né, cara? A gente joga terça-feira à noite, então o pico do desgaste de quem jogou é de 48 horas, né? Então o pico do desgaste desse cara foi ontem às 9 da noite. Então quem jogou até ontem não fez nada, né? Só fez regenerativo. Nada que a gente fale, assim, não foi para campo fazer um trabalho com bola comigo, tático nem técnico. Estão se recuperando do jogo de terça, até porque vocês estão vendo aí o número de lesões que todas as equipes estão tendo aí por esse excesso de jogos depois de uma longa inatividade. Então a gente está recuperando esses caras hoje, eu vou trabalhar com eles aqui para a gente definir algumas coisas para o jogo, montar a equipe, enfrentar o Guarani. Mas assim, tranquilo nunca é o futebol, a gente sabe, a gente tem essa consciência, já está há bastante tempo na estrada para saber que o resultado te dá uma, às vezes, uma falsa tranquilidade quando você ganha e também te dá um falso desespero ou uma falta de preocupação excessiva quando perde. Nós perdemos no Cruzeiro e não teve terra arrasada, a gente entendeu que a equipe fez um grande jogo, perdemos um detalhe ali no final de jogo e não tirou a confiança de ninguém para a gente fazer um bom jogo contra o Confiança e não é porque nós ganhamos do Confiança que a gente vai entrar com o sangue doce contra o Guarani, achando que vai ser fácil. Vai ser um jogo muito difícil que a gente vai ter que competir como... Toda a Série B vai ser assim, né? Toda a Série B, independente do adversário, é 100% de transpiração e aí o jogo vai ter 10% de inspiração, no outro 20%, no outro 30%, mas a transpiração tem que ser sempre 100%. Outra pergunta dele, acho que segue esse molde, professor, no futebol tudo muda de repente, um resultado negativo em casa e pronto. Pode se preparar para uma semana pesada de trabalho, no popular, derrota é sinônimo de inferno astral. Para que esse inferno astral não caia sobre o Botafogo, basta entrar em campo com a mesma postura que o time enfrentou com confiança? Afinal, o adversário pode ser diferente, mas a vontade de vencer não? A postura tem que ser a mesma que a gente tem tido em todos os jogos, né? Desde que eu assumi aqui, antes da parada da competição do Paulista, até a volta do Paulista, todos os jogos a entrega da equipe tem sido muito boa. Às vezes a gente não joga tão bem tecnicamente, mas a parte tática, a parte de exposição tem sido muito boa, tem sido muito boa. Então a gente, assim, essa questão de perder, se perder, vira um inferno, isso aí é externo. Aqui internamente a gente cobra não só o resultado, como a performance. A gente entender que o grupo entregou, o que a gente pediu, o grupo se dedicou, a gente vai corrigir os erros, mas não é o que a gente quer fazer cobranças excessivas se a equipe correspondeu. Contra o Cruzeiro a gente correspondeu. Perdemos, nós correspondemos. Então não teve esse desconforto no trabalho até o jogo do Confiança. Vencemos o Confiança, não vai ter uma acomodação até o jogo do Guarani. E assim sucessivamente. A gente vai trabalhando e cobrando. Se a gente achar que em algum momento faltou vontade, faltou disposição, a cobrança vai ser um pouquinho mais dura. Se for de outra forma, for um jogo que a gente jogou o nosso melhor, infelizmente o adversário fez um gol, foi mais feliz, ou falhamos, soframos o gol, ou não conseguimos fazer os gols nas oportunidades que criamos, a gente vai ter que seguir trabalhando e confiando no que está sendo feito. Agora a pergunta é do João Fagiolo, do GloboSport.com. O Botafogo tem perdido um jogador por rodada por questão física. Como isso tem preocupado você e qual poderia ser a solução para ao menos amenizar essa média preocupante de perder um jogador por rodada? Isso também faz com que o clube tenha que se apressar para buscar reforços no mercado? Ah, isso era uma coisa que a gente, assim, não é que a gente sabia que ia acontecer, mas era previsível, né? A longa inatividade, a gente voltando, jogando jogos finais do campeonato, com aquela pressão de precisar do resultado, jogando a vida ali no Campeonato Paulista, depois, torneio inteirante, venceu bem o Novo Horizontino, corremos até o finalzinho ali contra o Red Bull na semifinal. Eles empataram no finalzinho do jogo, mas o jogo a gente teve que competir até o final, cobrança de pênaltis, enfim. Voltamos mais a vez enfrentando o Cruzeiro, um grande adversário também, um jogo que a gente batalhou até o finalzinho do jogo ali, empatamos, só foi no segundo gol, brigamos para tentar empatar de novo. O jogo do confiança, apesar de a gente ter controlado bem o jogo, o adversário não ter tido tantas chances de gol, mas já era um desgaste, é inevitável. Então, o acúmulo de desgaste, uma hora os atletas são atletas que jogaram a maioria dos jogos, o Gilson jogou quase todos os jogos, 90 minutos, acho que ele saiu contra o... tinha saído só contra o Red Bull no finalzinho ali, no segundo jogo, no jogo da semifinal da torneira anterior. O Naldo a gente vinha tirando no final ali, 10, 15 minutos para acabar, a gente estava sempre tirando, até prevendo que poderia acontecer, pelo desgaste dos jogos. Enfim, mas é a coisa que vai acontecer com todos os clubes. Isso aí mostra a necessidade, a gente tem um elenco maior, isso aí é indubitável, a gente já conversou sobre isso, a gente sabe que na Série B esse ano, e na Série A, enfim, em todas as competições, pelo intervalo pequeno de jogos, você vai ter que ter um elenco um pouquinho maior do que o normal. Mas nem por isso a gente vai sair contratando de qualquer maneira, a gente tem que ir entendendo o momento, entendendo as necessidades, o que os jogadores vão mostrar para a gente, daqui a pouco você perdeu o Gilson, mas o Romão entra bem, fala, não, vamos esperar o Gilson voltar, não precisamos contratar, o Romão entrou bem no jogo. Daqui a pouco o Naldo saiu, o Ferreira joga, entra ele e Carlos, os jogadores vão dando essa confiança para a gente, a gente vai segurando para fazer uma contratação com mais margem de acerto do que de erro. A gente contratar por contratar, para enchar o elenco, aí cai naquilo que a gente falou, que a gente tem os meninos da base para estarem aqui treinando e buscando o seu espaço. Então a gente tem que trazer jogadores, como a gente trouxe o Eli, como trouxe o Jefferson, é o que a gente vai buscar trazer, jogadores com condições de serem titulares da equipe, com um nível de experiência bom para nos ajudarem. A pergunta agora é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Claudinei, o Guarani vem de duas derrotas e ainda não somou nenhum ponto, joga pressionado. Bem diferente da última vez que vocês se enfrentaram no Paulistão. É melhor pegar um time adversário nessa situação ou é mais complicado? Ah, jogar contra o Guarani nunca é fácil, né? Sempre é difícil, o Botafogo e o Guarani sempre vão ser jogos difíceis. A gente sabe que o momento lá, pelos dois resultados, é normal de cobrança, dois resultados sem pontuar, mas a gente sabe que é um trabalho já consolidado, o Carpini está falando desde o ano passado, um bom trabalho no Guarani e vem trazendo a equipe da melhor maneira possível. Como a gente falou, terminou bem a Série B, fez um bom Paulistão, não conseguiu a classificação e por isso começou uma certa cobrança. Mas fez bons jogos no turno inteiro. A gente tem acompanhado, né? Até pela questão de ser nosso adversário. Eu não acho que vá ter nenhuma facilidade, não, nem maior dificuldade. É um jogo difícil, como seria qualquer outro contra o Guarani, se fosse a prova disso, é o último jogo, né? Nós chegamos pressionados, o Guarani estava numa situação melhor e nós vencemos o jogo. Então, eu não tenho facilidade, é carar o jogo como mais uma decisão dentro da Série B, com toda a seriedade, com toda a dedicação, sabendo que vai ser difícil, mas que nós temos condições de vencer. A última pergunta é do Nando Medeiros, da Rede Fé. Botafogo, tem como aproveitar a situação que o Guarani se encontra no campeonato? É parecida com a última, mas não tem muito o que aproveitar, não. A gente tem que jogar o jogo, né? Nós temos que fazer os nossos três pontos, somos mandantes, temos que buscar a vitória, de uma maneira inteligente, sem correr riscos necessários, lógico. E não temos que olhar para o adversário, a gente tem que olhar para o que a gente pode produzir. O adversário a gente sabe que é qualificado, que vai nos criar dificuldades, como criou para o Cruzeiro. E acreditar no que a gente vem fazendo, fazer bem o que a gente vem fazendo. O segredo é esse, não adianta você fazer três, quatro coisas, mais ou menos. A gente tem que definir uma forma de jogar, com uma outra variação, e que a gente possa fazer bem isso que a gente definir. É isso que a gente tem feito nos últimos jogos, esperamos manter na partida de amanhã contra o Guarani.